Hoje finalmente vai sair aqui a omelete de espargos. Já tenho aqui os espargos que vou cortar em fatias bem finas aqui para dentro deste coador. Já tenho aqui os espargos migados, corto sempre assim a ponta e depois começo a cortar os espargos fininhos. Entretanto já comecei a aquecer a água que vai servir para deixá-los a escaldar durante uns minutos. Enquanto ficam a escaldar uns minutos, picar dois dentes de alho bem fininhos, dois dentes ou mais e colocar o alho e deixar alourar um pouco mais. Entretanto parti seis ovos para uma bacia e já tenho aqui os espargos escaldados. Agora vou juntar os espargos nos ovos e um pouco de sal. Já bati aqui os espargos com os ovos e a pitada de sal. agora é só juntar, é só deitar na frigideira. Os alhos já alouraram. Agora vou verter aqui os ovos com os espargos e ir virando. Dar uma pequena mexida para que o alho fique espalhado pela omelete toda. E agora é só ir virando. E aqui está ela. Omelete de espargos silvestres neste caso. Tem muito bom aspecto. Cheira muito bem. Se não encontrarem espargos selvagens também podem fazer com espargos de cultivo que fica muito bem assim. Bem, até à próxima. E aí